Já fiz a limpeza com água e sabão, agora vou remover aí a parte superior, aplicar a cola branca, espalhar bem e com o retalho de calça jeans, vou fazer o revestimento na parte superior e inferior também. Feito isso, eu vou grudar as duas partes utilizando a cola quente. Coloco os ganchinhos para chaveiro, com um pedacinho de corda de sisal faço o suporte para pendurar e com uma tampinha de tinta spray faço o vasinho para flores artificiais. Trago aí no final do vídeo uma outra ideia para você se inspirar. Você pode fazer diversos tipos de artesanato com esses materiais reciclados.